Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarinhas da GS Educacional e hoje vou mostrar aí alguns exemplos reais de importação marítima de clientes e alunos na importação, da consultoria para importação e dos cursos de importação. Então vamos lá, se você tem interesse de aprender importação ou se você já está importando, esses exemplos aqui vão ser interessantes para você. Então esse aqui é um exemplo de importação lá da China, então o fornecedor lá na China ele mandou foto do carregamento. Lembrando o seguinte, que aqui a gente tem carga solta, caixas soltas, aqui a carga não é paletizada. Isso é muito importante, porque se você é um importador e você vai receber um container na sua empresa, você tem que saber como que você vai descarregar esse container quando chegar no destino. Porque se a carga estiver paletizada e você não tiver paleteira, não tiver empilhadeira, como que você vai descarregar isso? Vai ficar muito complicado. Então você já tem que negociar isso previamente com o fornecedor, perguntar para ele como que você vai colocar a mercadoria no container. São caixas soltas ou é carga paletizada? Você pode observar o seguinte aqui, lá na China eles estavam carregando o container, eles usam um sistema aqui para poder ajudar no carregamento do container, só que isso aqui não vem junto com o container, tá? Isso aqui é só para ajudar no carregamento, tá bom? E essa aqui já é a foto do container quando chegou lá na empresa do cliente, aqui em Belo Horizonte. Então esse aqui é um cliente de Belo Horizonte, ele foi meu aluno no curso completo de importação e também contratou a consultoria para estar dando suporte para ele aí nesses processos que a empresa dele tem feito. Inclusive já está vindo um outro container aí para BH, ele deve estar chegando aí nos próximos dias. Esse aqui é um container, olha lá, desculpa, isso aí é uma carga dividindo o container, tá? Esse aí não é um container cheio, não. Isso aí é um cliente que está fazendo a primeira importação dele, também meu aluno do curso completo de importação e fazendo a primeira importação dividindo o container, tá? Então, inclusive essa mercadoria já está agendada, retirada dessa carga lá no terminal, o transportador rodoviário me avisou que vai pegar lá amanhã, amanhã é sábado e vai entregar para ele segunda-feira de manhã também em Belo Horizonte. Então a primeira importação que ele está fazendo lá da China, dividindo o container. Isso aí é a carga dele sendo carregada lá. Essa aí foi uma importação que chegou agora essa semana, também dividindo o container. Só que esse cliente, que também foi meu aluno, só que ele fez um curso presencial de importação comigo em Belo Horizonte, alguns anos atrás. E ele, assim, é um grande importador. Ele importa 40 containers por ano. E agora ele está diversificando os produtos. E eu sou responsável pelo planejamento e gerenciamento das importações dessas novas linhas de produto. Então essa aí é a foto do caminhão. Isso aí foi container dividido. Então é a foto do caminhão quando chegou lá na empresa dele. Aqui já é o caminhão totalmente descarregado. Isso aqui também é aluno, também fez curso comigo. E essa aí foi a primeira importação dele. Também dividindo o container. E o dele já tem o segundo... Segunda importação marítima, também dividindo o container. Já está dentro do navio, vindo para o Brasil. Essa aqui foi uma importação de resina PVC, que eu também acompanhei por uma aluna. Também fez o curso completo de importação. Ela trabalha numa indústria de plásticos. E a indústria dela estava fazendo muita importação na época de resina PVC da China. Agora não está compensando mais importar resina PVC da China por conta do anti-dubbing, que sobrecarregou muito o custo. Mas eu acho que ela está até importando agora. Eu acho que é da Coreia, se eu não estou enganado. Mas isso aí foram fotos que o fornecedor tinha contato direto com o fornecedor. O fornecedor lá na China. E aqui fotos que o fornecedor enviou lá da empresa dele, do armazém. Esse fornecedor é muito grande lá na China. É uma empresa mista de privada com estatal. E aqui foto do container. Então essa resina vem como carga solta também no container. Isso aqui já é um caso de microcílica. A microcílica, ela vai em big bags, tá? Então esses sacos gigantes aí que você está vendo dentro do container são big bags. Então esse big bag, ele é muito usado para transporte de granéis, tá? Então, por exemplo, você pode exportar ou importar soja, milho. Você pode também transportar minério, areia, café. Então assim, quando é produtos, né? A granel é uma possibilidade. Você está usando os big bags. Esse aí também é um processo de importação de um aluno. Também importação dividindo container. Essa aí, o pessoal contratou só a consultoria. Foi a primeira importação deles. Equipamento de solda. E a importação deles foi também dividir no container. Então você pode observar o seguinte. Tem perfil para todos os públicos, né? Aí tem que fazer um planejamento inicial para ver qual perfil o importador se enquadra. Se vai ser dividir no container, se vai ser container inteiro. Se realmente o perfil é para dividir container. Se for uma importação muito pequena, tem que avaliar a importação para o correio ou remessa expressa. Dependendo do perfil, dá para fazer até via aérea. Mas nesses exemplos que eu estou colocando aqui é importação marítima. Esse aqui foi um vídeo que eu recebi agora esses dias de um aluno. Colocar aqui e vamos ver se na hora que eu passar o vídeo vai aparecer o áudio. Mas ele comentando comigo, né? Que recebeu a mercadoria dele. E esse aí foi só meu aluno. Ele não chegou a contratar consultoria, não. Esse aí foi só meu aluno. Ele fez o curso e depois ele está cuidando da importação dele sem precisar da consultoria. Então, tem alguns que só fazendo o curso já resolve, né? Outros que também contratam a consultoria. Então, cada caso é um caso, né? A vantagem da consultoria é o seguinte, né? Você ter alguém com experiência, conhecimento para te acompanhar. E também para você desafogar e não ficar sobrecarregado e ter tempo para fazer outras coisas, né? Tem essa vantagem aí também. Então, ele gravou esse vídeo. Achei bem legal ter lembrado aí, né? Ter me mandado esse vídeo. Eu vou colocar aqui. Não sei se vai sair o som, né? Na hora que eu fizer essa gravação. Mas vamos lá. Boa tarde, professor Henrique. Demorou, mas chegou aqui. Segunda importação direta. Caiu no canal vermelho, mas chegou. Demorou um pouco, né? Normal. Mas chegou. Obrigado. Então, é isso. Ele falou, né? Chegou. Caiu no canal vermelho. Demorou um pouco, mas chegou. Segunda importação direta. O que ele está fazendo? E é legal a gente ter esse feedback, né? Eu gosto de... Ver a conclusão do processo. Porque, às vezes, são processos que a gente gasta meses para poder... Desde o planejamento, né? Até o gerenciamento, até a minha academia chegar. São tantas etapas, né? Que a gente passa. Tantos detalhes para serem resolvidos. Tantas pessoas envolvidas. Então, por exemplo, além de mim, tem o fornecedor. Tem o próprio importador. Tem o despachante, a gente de cargas. Corretor de seguro. Corretor de câmbio. Empresa de inspeção. Em alguns casos, né? Empresa de inspeção. Empresa de transportadora rodoviária. Corretor de câmbio. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos, né? Até que uma mercadoria chegue. Desde, né? Você achar o fornecedor. Entrar em contato com ele. Pedir informações. Fazer um planejamento inicial. Verificar essa mercadoria com algum tipo de restrição. Fazer uma planilha de custos. Levantar todas as despesas. Pagar o fornecedor. Orientar o fornecedor sobre documentação. Cumprir a documentação. Gerenciar tudo o que está acontecendo com a agenda de cargas. Autorizar embarque. Aguardar a chegada da mercadoria. Passar pelo despacho. Pagar todos os impostos. Despesa. Agendar. Coleta. Verificar com a transportadora quando que vai entregar. Até chegar no cliente, né? Então, assim, lembrando que, como a gente está falando de importação marítima, né? A gente está falando de prazos relativamente longos, né? Porque só uma viagem de navio, por exemplo, da China para o Brasil, em média, né? Em torno de 30, 40 dias, né? Então, assim, normalmente a gente gasta aí, até você pagar o fornecedor, se a quantidade for grande, também, né? Até você pagar o fornecedor e produzir, entregar. A gente está falando aí de processos que, em média, nos dois meses, né? Ou mais, né? Até a mercadoria chegar. Mas é isso aí. Espero que tenha apresentado aí alguns processos legais, né? Para você entender um pouco mais também da importação marítima. Entenda um pouco mais também do nosso trabalho. E é isso aí. Se inscreva no canal, ative aí as notificações. Um abraço. Tchau, tchau.